A saudade do meu amor Desde a tarde sedia Que hoje já se perdia Para sempre o som dos teus passos Muito boa noite senhoras e senhores Lá de a terra há bons cantadores Há bons cantadores, boas cantadeiras Choram as casadas, cantam as solteiras Cantam as solteiras, cantigas de amores Muito boa noite senhoras e senhores Só sei que de madrugada A pausa se não acabava Voltamos para casa os dois Só sei que de madrugada A pausa se não acabava Voltamos para casa os dois Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Obrigado.